Então, é isso que eu ia te perguntar. Nesses quatro anos aí na Câmara Federal, você, como deputado, se acaba tendo... Vou chamar você de você, porque você é novinha, né? É, até de um país pra mim também, viu, Rosa? Eu falo senhor. É, ele trouxe até a mãe uma vez aqui no estúdio da Bandeirante. Você lembra, deputado, que o senhor trouxe a mãe pra te acompanhar? Então, ele é novinho. Você teve aí a experiência de ter um diagnóstico dos problemas que o nosso país tem, né? Qual seria, na tua opinião, a primeira medida? Quais as medidas essenciais que deveriam ser tomadas pra gente puxar esse freio que você tá falando pro Brasil não ir ladeira abaixo e a gente conseguir melhorar a vida do brasileiro que tá tão tenosa? Eu acho que tem três pontos principais, né? Tem uma doença que a gente precisa diagnosticar com muita clareza que é o orçamento brasileiro, o Estado brasileiro foi sequestrado. Isso não desse governo, já há muito tempo. Por corporações públicas e privadas, né? O governo se transformou numa máquina de cobrar imposto do mais pobre pra pagar privilégio pro mais rico. Mais rico de corporações públicas e de corporações privadas. Boa parte do nosso orçamento, né? Depois da Previdência, acho que é a maior parte, é o gasto com folha de pagamento, né? E folha de pagamento, principalmente, de servidores públicos federais. Você tem uma desigualdade de salário da iniciativa privada pro setor público, mas dentro do próprio setor público, você tem uma desigualdade maior ainda, que é quando você compara o salário de um servidor público municipal com um servidor público federal. O servidor que trabalha em Brasília, que tá mais distante do cidadão na ponta pra prestação de serviço, ganha o dobro daquele que ganha um servidor municipal. E o plano piloto, né? Tem um IDEA, foi feito no levantamento recente, que o plano piloto de Brasília, né? O centro de Brasília, onde moram os deputados, os ministros, os servidores públicos federais, tem o IDH próximo da Noruega, né? Ou seja, a gente tira dinheiro dos mais pobres pra financiar uma ilha de fantasia. E outro número também que me chama atenção e me causa indignação é que Brasília é o quarto ente da federação com o maior número de embarcações, né? Ou seja, tem tanta lancha lá, que mesmo sem ter acesso ao mar, e tendo um lago que é artificial, a gente consegue estar em quarto lugar passando cidades litorâneas. Então, tem esse primeiro ponto, que pra mim precisava ser alvo de uma reforma administrativa. Urgentemente, o sujeito que ganha mais do que o teto do INSS lá em Brasília, mais do que 6 mil reais, precisaria ter sua carreira completamente revista pra ele não começar já quase ganhando o teto. Que aí, o teto do funcionalismo, 39 mil reais, em Brasília vira piso, né? Em dois, três anos o cara já é promovido pra aquilo e já tá fazendo lobby pra ganhar algum auxílio que fure aquele teto. Um outro ponto é o benefício pra corporações privadas, né? São as renúncias fiscais também, um dos maiores gastos que a gente tem no orçamento, são os privilégios tributários dados pra corporações que tem poder de lobby no Congresso Nacional e lá em Brasília. Então, determinados setores são desonerados às custas de todo o resto da sociedade. Determinadas regiões, você tem desonerações, que são pagas com todo o resto, pelo todo o resto da sociedade, só porque quem se beneficia daquilo tá diretamente em Brasília e quem não se beneficia daquilo não tem tempo nem dinheiro de ficar lá em Brasília apertando o deputado pra mudar essa realidade. Então, eu acho que um corte de privilégios tanto pro setor público como pro setor privado, né? Acabar com essa natureza patrimonialista, histórica do nosso Estado e não é simples, né? Eu falo isso como o que eu faria, como que seria a solução, mas o processo envolveria enfrentamentos, né? Com essas corporações que não seria nada fácil e a grande demagogia, o grande populismo dessas corporações é vender o seu interesse privado como se fosse o interesse público. Então, você vai falar de cortar um privilégio tributário pra determinado setor, aquele setor vai falar, ah, mas a sociedade vai perder, porque a sociedade vai perder emprego, porque a sociedade vai perder renda, etc. Você vai cortar o privilégio do setor público, o setor público vai lá falar. Recentemente vi agora a presidente da Associação dos Magistrados indo pedir pro Fux pro teto sair de 39 mil pra 54 mil reais. No meio da pandemia, no meio da crise, a presidente da Associação dos Magistrados vai fazer esse pedido pro Fux. E aí, quando você vai falar, quando eu, por exemplo, propus na Câmara você cortar as férias de 60 dias dos magistrados, do Ministério Público, dos deputados, pra 30 dias, a Associação dos Magistrados do Brasil lançou uma nota falando que ninguém mais ia querer ser juiz se não tivesse férias de 60 dias, que iam perder todos os quadros pra iniciativa privada. É assim, a habilidade deles em querer vender o interesse privado, o interesse mesquinho, paroquial deles como se fosse um interesse público, que diziam que a minha emenda era pra enfraquecer o combate à corrupção. Mas peraí, prejuízo ao combate à corrupção se tem férias de 60 dias? É um negócio meio bizarro. E aproveitar esses dois cortes, esses dois enfrentamentos de privilégio, um terceiro pilar que é fundamental pra mim, que é criar uma renda básica universal robusta, né? Constitucionalizar um programa de transferência de renda focalizado em quem mais precisa e com uma economia aí, vamos falar, se a gente conseguir cortar 10% dos privilégios do setor público e do setor privado, a gente tá falando de 100 bilhões de reais. Transformar esses 100 bilhões de reais numa política pública focalizada pro mais pobre, porque a qualidade do nosso parlamento também é muito resultado da pobreza do nosso país. O cara vota no parlamentar do Centrão não porque ele é corrupto, não porque ele vota mal, não é porque ele não pensa no país, é porque o cara tá levando o creche, tá levando o hospital, tá levando infraestrutura pra cidade dele, e ele tá numa situação de necessidade que ele vê aquele resultado e fala, bom, esse político trabalha, eu vou votar nele, porque não tá numa condição socioeconômica em que ele consegue ter sequer tempo de parar pra pensar no que é que faz um político. Então, solucionar o problema da miséria pra mim também é melhor do que qualquer reforma política. a situation. A Dynha a으로 a 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto